E como que tá o Brasil hoje, Sombra Mendes? Só vou falar uma coisa, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 2, vamos ligar os deputados, hein, tô de olho. Chega com nós, quem não deve, não teme, mandaram nos investigar, se é que vocês me entendem? E eles prendem o tipo do celular, o HD do computador, o software, sei lá, demorou, mas avalou, em auticidade, autoridades contou, nada contou, tentaram nos grampiar, forjar, testemunha, ó, corra, digitalmente, ligado com o mundo, de fly até folheto, rumo ao subúrbio, estamparam no muro, Rytec no ar, não tô indo, só enquanto, ouviu, fala. Do mundo ouço, redalou, os teus são anti-opressão, se defendem o tom. Opções é diferença demais, opção, ação, é controle incapaz. De longa data, de milianos, então liberta, Sanzala, Rytec, assaca o som. Ei, liberte, se liberte, se ligue, não se ligue, sintonize. Nada contra o padronizado do cotidiano, o Sanzala, Rytec, faz o seu próprio cotidiano. Ei, liberte, se liberte, se ligue, não se ligue, sintonize. Nada contra o padronizado do cotidiano, o Sanzala, Rytec, faz o seu próprio cotidiano. O agente secreto do escritório fantasma Ando interrompendo o sono de mentira Infiltrando em sua mente com um link digital Informal, nada casual no meio social Olha o seu redor, quem somos nós? A imagem, por si, só já tem que defraça a voz Comunicação, ok Um monte de quadril, não se é em toda instância E no atarilho, sasam, sasam Como um profite no muro de Berlê Contando suas histórias, seu começo, meio e fim Quanto esse sensato não é todo dia A nota é toda hora, gira o clube, venta e golda Vai, vai, vai Devone bem bem, pega bem quem é queira Pega os pretinhos, ó Segundo aquele que viu e ouviu Não é lenda, é história De livro que transa se um Levanta cedo pra cuspir, lavar a face Os mascarados andam todos por aí, sem maquiagem Só quando o vampiro for doador de sangue É loucura no distante A Babilônia não se esconde Não adianta correr, se esconder, fugir Com os homens de preta, tudo por aí Ei, liberte, se liberte Se ligue, não se ligue, sintonize Nada contra o padronizado do cotidiano O zentalário é que faz o seu próprio cotidiano Ei, liberte, se liberte Se ligue, não se ligue, sintonize Nada contra o padronizado do cotidiano O zentalário é que faz o seu próprio cotidiano Só pra gostar, rola mais um Rola mais um, só pra gostar, rola mais um Rola mais um, só pra gostar, rola mais um Rola mais um, só pra gostar, rola mais um E executando o nosso trabalho Do Senzala High-Tech Muito bom E pra quem quiser acompanhar Showlivre.com Ou na página do Senzala High-Tech Facebook Ou em qualquer plataforma digital Esperamos por vocês